Olha, eu vejo que há uma convergência muito positiva dos interesses econômicos e dos interesses ambientais. Se você pensar no interesse, por exemplo, de você fazer um hidroanel em torno da cidade de São Paulo, pelo que é perfeitamente possível, Tietê, Pinheiros, as represas, enfim, você pode perfeitamente, isso seria uma orientação inteligente dos investimentos, assegurar o tratamento de esgoto. Então, imagina você poder andar de barco em volta da cidade, como você faz em Paris, você faz em Londres, você faz em tantas cidades, em vez de acrescentar mais viadutos no Rio Tietê, coisa do gênero, você pensar de maneira inteligente essa articulação. Você pode pensar um outro eixo de mudança, que é um investimento efetivo nas infraestruturas de transporte, particularmente o metrô. Nós temos aqui, 16 anos de governo do Chuchu, digamos assim, uma média de 600 metros de construção de metrô por ano. Ou seja, é só para dizer que estamos fazendo alguma coisa. O paulistano perde 2 horas e 40 minutos no automóvel, hoje, o ativo. Essa é a média que com o nosso São Paulo a gente fez o levantamento. Gente parada, que faz parte desse estilo de consumo, a solução individual. Você pode generalizar as infraestruturas de transporte público. Não se trata de não ter carro. Ter carro é legal. Fim de semana, compras, programa, coisa do gênero. Agora, o triângulo cotidiano, do mesmo trajeto, escola, trabalho, casa e de volta, todo mundo gastando energia para duas toneladas, emitindo dióxido de carbono, parados na marginal Tietê. A nossa velocidade média em São Paulo é 14 km por hora, que é a velocidade das carroças do início do século passado. E o sujeito correndo é capaz de passar. Isso, entende? Gerando problemas de saúde, desperdiçando petróleo, gerando problemas ambientais trágicos. Então, pense, a solução do problema da água, o resgate da água, do convívio com a água, do lazer, etc., com tudo o que isso significa, certo? Menos shopping, mais... Eu estive agora, na beira do Sena, Deus e o mundo vai lá, fica sentado nos banquinhos, batendo papo, não precisa estar gastando, não precisa estar comprando. É gostoso, né? Então, você pega o eixo de transporte, você pega o eixo água, você pega diversos eixos de repensar, né? Nós estudamos, junto com, no São Paulo, uma série de outras instituições, o que seria possível para São Paulo em 2022, né? Em particular, dá para fazer um WiMAX urbano, acesso baratíssimo, banda larga para todo mundo, barga larga efetiva, não o que vende para a gente, certo? E com isso, por exemplo, um conjunto de sistemas em que a periferia é obrigada a se deslocar para procurar a auditoria não sei aonde, enfim, atravessar a cidade para resolver problemas, tudo pode ser resolvido por bairros, sem perder a lógica sistêmica, porque você está conectado, né? As novas tecnologias permitem isso. Então, você pega sistema de água, sistema de transporte, sistema de acesso ao conhecimento, você repensa a arquitetura, você devolve a autonomia ao bairro e você reconstrói a visão do comércio, porque quando as pessoas pararem de achar legal se deslocar até não sei aonde para ir no shopping, e vai ter na sua rua, ele vai encontrar os amigos ali no bar da esquina, em frente tem um comércio, coisa do gênero, como exemplo que eu estava dando de Cronópolis, ia ter coisa inteligente. Eu peguei em Toronto, eu tive um problema na mão, eu estava num... não é um shopping, é um shopping muito mais modesto e aberto nesse sentido, um negócio mais humano. Eu falei para o meu filho, eu precisava ver um médico, estou com essa dor. Ele disse, não, o andar de baixo aqui do shopping é setor público. E como assim? Não, para eles terem autorização de funcionar o supermercado, eles têm que ter, já que as pessoas vão fazer compra ali, aproveita. Tem um correio, tem um médico, tem um conjunto de serviços públicos para você não estar perdendo tempo. Eu achei muito impressionante. Aí, em outro supermercado, eu entrei, à direita da entrada tinha uma sala cheia de livros. Eu perguntei, mas como assim? É livraria? Junto? Ele disse, não, não, a biblioteca municipal é descentralizada, o acervo é descentralizado. Então, o supermercado é obrigado a ter a biblioteca, o que facilita, porque uma mãe vem com os filhos, por exemplo, fazer a compra da semana, coisa do gênero. Aproveita, pega os livros, o menino olha os livros, traz o livro da semana anterior, como estão conectados online, se não tem aquele livro, porque o acervo é descentralizado. Na semana seguinte, já trouxeram o livro para ela. Quer dizer, eu lembro que quando eu propus para o Pão de Açúcar, para colocar nas prateleiras aquela coleção dos primeiros passos da brasileira, se lembra? Me disseram, meu amigo, nem pensar, isso aqui é a gôndola, a rotatividade do produto comercial, não vem com ideia cultural aqui. É o contraste da coisa. Na realidade, há espaços de a gente repensar a cidade. Eu acho muito rico, é na linha do que vocês estão dizendo, do que o Marcelo está dizendo. Quer dizer, na realidade, é uma cidade que se orgulhava de ser a cidade que mais cresce no mundo, cresceu, cresceu acumulando idiotices impressionantes, certo? E que agora tem que pensar, porque ela parou de crescer, tem que pensar no eixo qualidade. Nós queremos viver melhor. Ter essas infraestruturas, tudo bem, né? Eu trouxe de Toronto uma coisa muito interessante, que é o minhocão, o grande minhocão ali, foi desmontado, né? Mas eles deixaram aquelas colunas em T que suportavam a pista e puseram trepadeiras com flores, fica muito bonito. E tem as fotos de máquinas desmontando o minhocão de lá, certo? Como assim um tipo de memorial à burrice humana do que se fazia antigamente. Há lugar para ideias inteligentes, digamos. Com certeza, eu vou pedir apenas um rápido intervalo, nós retornamos em alguns instantes aqui no Conexão Universitária. Fique com a gente. Estamos de volta no Conexão Universitária, hoje falando de shopping centers, dessa estrutura que hoje caracteriza muitas grandes cidades, especialmente São Paulo. E do que se pode falar a respeito dela, nossos convidados, Marcelo Ferraz, arquiteto, professor Ladislau Dobro, economista. Marcelo, eu queria tomar esse gancho dessa última colocação do professor, que era a relação com a cultura. E voltar um pouco àquele shopping que você propôs ao lado do Teatro Oficina, aonde o espaço cultural, digamos assim, desse shopping, não era o canto perdido, só sobrou esse pedacinho, então vamos enfiar três cinemas aqui apertadinhos e tal. Mas havia uma centralidade, digamos assim, para a cultura e, portanto, um uso completamente diferente daquele lugar. Exatamente. Olha, o que eu estava dizendo, é possível fazer projetos e projetos. Então, não é verdade que basta você ter metros quadrados iguais, tecnologia igual, que os projetos saem iguais. Mas não é verdade. Nós conseguimos colocar nesse, primeiro usar o filé mignon do terreno, a frente da rua e tudo mais, para fazer um grande teatro de dois mil lugares, que pudesse se integrar ao Teatro Oficina. E convencer os investidores, os donos, de que aquilo seria legal. E o shopping, todas as atividades de compra, serviço, estariam em volta disso, como que uma serpente, dando a volta, abraçando a oficina, abraçando isso aí. Mas o grande espaço era o teatro e não era uma sala de teatro dentro de um shopping. Era uma sala de teatro com autonomia, que abria o teto, entrava o sol, entrava a lua, o luar. Enfim, isso é possível. Por que não? Porque a cidade é feita dessas coisas. Então, eu acho que, voltando, a gente não pode também ficar pensando que tudo, que o shopping, quer dizer, nós caminhamos só para o shopping center imbecis. Eu vejo, agora tenho feito habitação social, chamada habitação popular, agora chamada habitação social, enfim. Reurbanização de favela. E existe uma cobrança, não só da comunidade de serviços mais interessantes, de qualidade. Eu acho que nós estamos falando de qualidade. Nós estamos nesse momento, ou a gente agora pensa só em qualidade, se coloca como a palavra de ordem, qualidade, porque o consumo está aumentando, as pessoas estão consumindo mais, estão comendo, estão comprando carro, mas agora é qualidade, senão a gente vai ser só gordo, como os americanos ficaram comendo as bestias.